Em outro patamar Você me deixa louco, vício em outro patamar Não deu, tive que mente pra poder te encontrar Rosa, claro, copo, branco, fogo, camomila Não importa, só sei que você não vai me ajudar Eu mergulho nessa nuvem que vai descarregar Quando meus amigos somem, preciso me acalmar Eu mergulho nessa nuvem que vai descarregar Quando meus amigos somem, preciso me acalmar Nike novo E hoje eu tô bonita, ela pergunta Por que tanto comprimido e eu tô vivo? E ainda por cima congelado e adivinha? Flow camomila custa caro, hoje eu tô calmo Estúdio no quarto, eu nunca saio Minha beat pelada, bolando meu baseado Nada disso importa se ela não tá do meu lado Fazer rio no peito, eu sempre conforto com o trago Confeito pra família viver bem Já que eu vivo bem mal quando eu tô longe do zen O que me conforta é esse beck com geleia Juntando dinheiro pra depois gastar em a lei Eu sei, eu sei Meu copo tem cristalha, no da beat tem bom bem Eu sei, eu sei Meu ice congelado até te confundi com o trem Você me deixa louco, vício em outro patamar Não deu, tive que mente pra poder te encontrar Rosa, claro, copo, branco, fogo, camomila Não importa, só sei que você não vai me ajudar